Salve, salve galera, aqui é Raul, bem-vindos a mais um vídeo galera, o vídeo de hoje começa uma nova série no canal chamada Minecraft Aventura galera, ou Minecraft Adventure, certo? Do que você trata essa série, Raul? Vocês lembram que a gente tem uma série onde a gente testa os custom maps vendidos na loja do Minecraft, vendido na lojinha do Minecraft, no Marketplace? Então, é essa série agora, por enquanto a gente vai fazer alguns vídeos sozinho, mas eu pretendo trazer convidados galera, é uma série bem voltada para diversão, se divertir da risada de montão, certo? E bora jogar galera, esse mapa aqui é baseado no jogo Metroid Prime, que é um translation, não está 100% traduzido, esse mapa é o argumento em francês, certo? Open, é para abrir o bloco aqui, Optifine is more bem recomendado for this map Bom, beleza então, já que eles pediram Optifine, vamos lá, tacamos aqui o Optifine agora, tem aqui o Optifine, ele falou que Optifine é muito, é mais do que recomendado para esse mapa, tá bom Então, vamos lá, o cara que criou esse mapa é aquele cara ali, ó, Tsunami 67, tá? Aqui são as regras, vamos ver, o que é isso aqui? Video Settings, Brightness 100%, Chunk de 8 a 32%, Graphic Sense, Particular All, Texture Animated On, Forbes de 75,95 Já peguei aqui a regrinha aqui, eu estou sem minha mira, não tem a mira, cadê o pontinho? Não tem, velho E aí Tsunami, firmeza, Press de Bluton para começar as regras, tá, vamos lá, comece a aventura galera Minecraft Adventures, a série nova no canal, bora lá Eita lasqueira, eita lasqueira, eita lasqueira interceptando o sinal, beleza Quem aí já jogou Super Metroid galera? Samus Aran, boa, Samus Aran é a personagem principal A mais famosa Bounty Hunter do universo, haha, a bichinha é baba, a bichinha é brava Olha, she's in, what the fuck, mano, nossa, que da hora, quase que eu perdi a foto, não tirei a foto, velho Ela voltou de novo das missões, perigosas missões, olha aí Passamos Aran, armaduras, eles não reconhecem essa armadura, velho Porém com mais missões para completar, vamos lá Esse dia eu segui suas diretrizes Ah, música, velho, eita pica, que bichinha que é aquele ali? Bicho estranho, explorar o planeta Temporal Rift itself Olha a armadura da Samus, que bonitinha, cara Ela é a versão corrompida dela ali, ó Nossa, Samus Aran De novo, de novo, na, na, na Na estrada de novo, mano Agora, vamos lá, agora velhos inimigos Vamos ver quem que vai vir, quem que é o inimigo É aquele... O maior inimigo dela é um pterodátilo É estranho, mas é, galera, o pior inimigo dela é um pterodátilo, cara Gigante Aí, ele aí, ó Eita, será que a gente vai enfrentar ele nessa série? A nova aventura começa com Samus Aran Ela é que usa a armadura Metroid, o nome do jogo, é de um alienígena, galera Eita, lasqueira Nossa, que da hora, velho Olha isso Que laça Que da hora, demais Tá vendo os visorzinhos, mano Caraca, maluco Que... Que demais, que demais Tô emocionado, galera Ui, 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 ui Tô muito emocionado, velho Adoro essa franquia, galera Super Metroid, velho Olha Ela solta a bola, velho Nossa, ó lá O que que é isso aqui? Armor e beans Tá Acrescenta crédito Várias suites Gravity suites Quantos créditos eu tenho? 100, será? Acho que é isso, né? Crédito... Não, eu tenho 0 A energia que é 100 Que é pra fazer upgrade, tá Você pode começar a aventura Já vou, já vou, já vou Tem isso aqui Energy tank Sobre créditos Como é que ganha créditos? Deixa eu ver Não, vai Por cor Porte itens Olha, itens de suporte Nossa, o jogo é bem complexo, hein, cara? Street of Power Energy Armor Rápsula de regeneração Olha Galera Esse mapa aqui vai estar na descrição Pra vocês jogarem Bom, aqui tá as fases, né? Eu acho, né? Santuário for Trees Pendrana Drifts Lower Norfair Extreme Quente Variante suites requerida Tá vendo? Aqui não pode ir com essa armadura aqui, não Planet of the Orion Torvus Bog E o Chozo Ruins Chozo Ruins é a primeira Eu sei porque eu já joguei Super Metroid Não, a primeira é essa daqui, ó Brinstar Quem? Mas o Chozo Ruins é uma das primeiras Quem já jogou Super Metroid? Galera, digita aí nos comentários aí Quem já jogou Super Metroid? Ou Metroid Prime Do Wii Vou deixar um pedacinho aí Rolando aqui no cantinho da tela Do jogo, tá ligado? Tá idêntico, cara Que perfeição Que lindeza, cara A gente na Minecraft Adventures A gente vai trazer custom maps Do Minecraft Windows 10 Edition E também da versão Java Porque tem perolas desse jeito aqui, ó Tem pérolas desse jeito aqui Então, é nóis Bora lá Começar a aventura De volta pro lobby Início da aventura Vamos lá Uou Pei, 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 pei Caraca, maluco Bicho Preto feio Olha isso Vamos lá Olha a textura, velho Ah, não vai passar ninguém Opa, opa Olha o símbolo da Samus É, os créditos, né Olha que textura da hora, velho Opa, tem alguém tirando a flecha É esse vagabundo Esse aqui tem uma armadura, velho Caraca, maluco Que isso? Um ratazana Sai daqui Aranha, aranha Aranha lazarenta Toma Olha os tiros, velho Os tiros faz uma Nossa, é spawn infinito? Caraca Ficou muito perfeito, velho Mas muito perfeito mesmo, velho Meu amigo Que perfeição foi essa Que esse cara pegou 10 de crédito Ah, o crédito a gente ganha Não precisa coisar Vamos lá Ah, eu dropi o cronot For charge bin Right click and last for charge bin Esse aqui? Opa E aí, velho? Oi, errei tudo Caraca, mané Cara cegueta Sei lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá Vamos avançar Lembrando que Super Metroid Ou Metroid Prime Eles são jogos de aventura E ação, tá ligado? Mas também tem bastante exploração Bora Será que a gente vai conseguir? Você pode Colocar Matando os inimigos Destruindo Metal Crates Prop Crates Energy Capsule Tá bom Vamos lá Esse aqui é um planeta só, hein, galera Tem todos os outros Ui Nossa, colocaram até a voz dela, velho Caraca, os caras são muito bons, velho Eu sou a pica Esse jogo aqui, galera Ele era um jogo de... Ele é um jogo que deu origem a um estilo de game Hoje vocês conhecem um estilo de jogo chamado Metroidvania Metroidvania é um estilo de jogo que foi criado por causa desse game Que é aquele estilo de game Ai meu Deus, ai meu Deus Caraca Sei lá, velho Variante suíte requerida Ah Uma passagem secreta Mas não tem como passar Só com a variante suíte Variante Nossa, eu tô quase morrendo, velho Fui mergulhar na desgraça A ideia de Energy Boa Beleza, ó Chegamos aqui no final O que é que tem aqui? Vamos clicar pra ver Ah A Brain Star finalizada Ah Caraca, colocou todos os efeitos sonoros Ah, galera Vamos lá na Chose Ruins Vamos passar a Chose Ruins Ué, que música é essa? Não é música original, não Essa fase aqui é muito legal no Metroid original, viu galera Nossa, velho Na verdade o Metroid ele é assim, galera Ele não é fases, tá ligado? Ele é um mundo Onde você pode ir e voltar em qualquer parte dele a hora que você quiser É como se fosse um mundo aberto Tá ligado? Só que não tão gigante que nem o GTA, né mano? E não tão populoso também Ele tem só... Na verdade no primeiro Super Metroid Ou no Metroid Prime, né? Ele tem... tem nada, cara Tem só o planeta Você desce lá no planeta e vai explorar ele Atrás de recompensas, tá ligado? Atrás de tesouros Porque você é um about hunter Você é uma caçadora de recompensas Você tem uma missão de investigar o planeta Que... As forças galácticas pedem pra você fazer essas missões São missões que elas não podem fazer, tá ligado? E aí ela manda você ir lá fazer E você vai lá fazer Aí chega lá você descobre que tem outras coisas e tal E vai desenrolando a história, né? Mas chega lá e não tem nada O planeta é inóspito Não tem ninguém No primeiro momento é assim As histórias do... Do... Do nosso queridão... O Super Metroid Não, Super Metroid não O Metroid Prime do Nintendo Wii Quero pegar... Quero pegar armadura nova, véi Nossa, eu tô farmando muito, muito, muito... É... Não fala... Crédito Quero farmar muito crédito Porque eu quero... Aranha desgraçada Dói o tanto que dropou, véi Nossa, manda outro aí Manda outro aí Manda... Manda Laureano Formando muito crédito, galera Muito crédito Achei por menos 500 Pra comprar uma coisa nova, né? Comprar alguma coisa, né? Hum... Aí depois tem um parkourzinho pra voltar Eu topo Topo Eu topo porque eu quero créditos Eu quero créditos e parkour O pai domina É... O pai domina parkour, vi Que eu era viciado naqueles joguinhos no Hypixel, galera De parkour Não era muito bom, assim Tipo, não era o melhor Mas eu era viciado Opa Ah, eu já acabei de pegar animal Opa E aqui Ah, não Preciso da Grave Suit, cara Putz, galera Outra passagem secreta, cara Ah, mano Deixa eu já abrir esse baú Caraca, véi Preciso muito comprar armadura nova, véi Ó, 952 Eu lembro que tinha uma lá Que era 1.500, né? Era 1.500 Ou era 1.000 1.000 crédito Eu vou guardar, eu vou guardar, véi Vou guardar essa grana aí, véi Vou guardar essa grana aí Porque eu quero Armadura nova E vou matar geral, véi Opa Shooting block Shooting block azul O boss é o boss é o boss é o boss Uuuh Mateu mais Ui, caraca, maluco Mano Que desgrameira O boss é o boss, galera É o boss É, sai aranha Sai aranha, sai aranha Tem que girar, tem que girar Ui, puta monte Ui, caraca, maluco Sai aranha Pelo amor de Deus A lava Jesus Caraca, maluco Difícil, difícil, difícil É o principal que eu falei pra vocês O principal inimigo dela É o Piderodart É o principal Não é o único, tá? Porque ela costuma enfrentar Inteligência artificial no jogo Cara, é muito bom o Metroid Galera, quem conhece, conhece Sabe que é bom Quem não conhece Vale a pena conhecer Aí, ó Ou o Metroid Você pode jogar o Metroid 2D Ou o Super Super Metroid Que é de Nintendo Wii Ui Nossa, velho Quebrar Deixa eu quebrar rápido isso aqui Porque Yes Yes Ganhamos Enfrentamos o boss Ah, perdi Tinha crédito lá Putz, Grilo Que jogo da hora, galera Que jogo massa Vamos ver se a gente consegue comprar Uma armadura, cara Qual que é essa daqui? A Varia Switch Não, na verdade Na verdade Não tem nem botão, ó Tá vendo? Não tem nem botão Não, ó Hum Então tá Vamos comprar essa aqui Eita Olha aí Olha aí Que massa Olha aí Que massa Nossa Que massa, velho Que massa Tirei um montão de foto Desculpa aí Ô Valor do upgrade, velho Switch up Nossa Que massa Que massa Que massa, velho Que demais, galera Putz, galera Que massa Vou deixar o link na descrição Pra vocês jogarem também, tá A gente vai terminar esse mapa A Minecraft Adventures A gente termina os mapas, tá Então Já sabe, galera Deixa aquele gostei Clica no joinha Se inscreve no canal Certo? Só lembrando que a gente também Tem o botão de membros aí Se vocês quiserem ajudar o canal Quais são os prêmios Pra quem é membro, Raul? Vai participar Primeiro crédito no vídeo O nome de vocês Vai aparecer no final do vídeo Pra quem é membro Se ajudar no tier 2 Vai poder participar de vídeos Do Nerd House Se ajudar no tier 3 Vai poder participar de vídeos Séries e lives, mano Certo? E é isso aí, galera Espero que vocês tenham gostado do vídeo Vejo vocês na continuação Do Minecraft Adventures Com o Custom Map Metroid Certo? E é nóis O link pra baixar o jogo Tá na descrição aí Vejo vocês no próximo vídeo Um abraço Valeu Tchau 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 Tchau